Segue o seu coração, meu amor. Tá perguntando? Eu meti a Noelle, mano. Porque assim, aí você já fala assim, ó. Eu vou colocar a Noelle em homenagem a você, Cassio. Porque toda mulher pra mim é que nem a Noelle. Uma empregada, mano. Faz isso, cara. Mete essa, mano. Duvido. Tá ali, ó o Chukas. É o rei da Varsia, mano. É o Chukas. Não tem como, não tem jeito. Ah, fala dele. Os bando pra caralho. Anêmico também. Ultou com a Rosaria ali. Botou o Brickstack da Fist. Ficou Hydro, mano. Deu o ex da Beidoka. Tá batendo com a Sufruz Skullin com a Dash. Trocou pra ele, é o homem. É o Chukas. Não tem como, não tem jeito, cara. Ficando seus 14, 12k. Muito broken, não tem como. Andou também com a Beidoka. Já que o modo andou imensivo. O que ele fez a graça dele, né? Ah, mas aqui recupera o tempo. É, recupera. Confio. Olha lá, olha lá. Recupera pra caralho. Não, recupera pra foda, mano. Aí perdeu. O Tony com a Iola na sequência ali. Tá batendo na Gauticona. Será que essa mata? Não creio, mano. Pera aí. Já estourou? Já estourou, mano. Eu vi um 78. Eu acho que eu tô vendo coisa. Meu amigo. Não, que vendo coisa, pô. Tá certo. Belezinha da Rosaria ali. Reposicionou na Pityane ali. Nossa. Mano. Voltou com a Rosaria na sequência. Tem que lutar com a Rainer porque estão no outro. Dá ali, a Rainer bateu mais do que a Iola, mano. Bateu mais com essa Rainer do que a Iola agora. A novidade tá onde? Iola, cara. Meu Deus. Forte Picking, que porra é isso? Tá tudo mexendo. Aí, 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 tá. O problema é o player mesmo. O problema é o player. O problema é o player. É, agora, é, agora, é, agora. Relaxa, né? Deu a ult agora. O Curei tá certo, o Curei tá certo. O problema é o player. Ah, ele quer passar ult pra escavadeira. Não conseguiu, não conseguiu. Close, close. É, ele tinha um plano. Nice try, nice try. Nice try. Eu diria que eu joguei bem até, considerando... O que é que eu, assim, velho? O Jamal, doente. Já também, não. Não entendi a graça, cara. Eu não sou o Odin, não, cara. Sale. Eu faço três estrelas, sete minutinhos, tranquilão, pô. Tá ótimo. Negócio de oitinho. Que é Varza. É, mano. Tá mais que isso, não, mano. Tá louco, cara. Tá ótimo. Eu, hein. Quer ver oito minutos, nove minutos, vai lá ver pra campeonato da Card, esse bagulho aí, parceiro. Calma, calma, tesouro. Não se mistura com o Sargentalinha aí, não, mano. Continua aí, continua aí. Você continua. Usou a colher. Olha lá, se tiver sacrifício, chão, tá agora vivo. É, então. Oxi. Vocês viram a bugada ali do boss? Os carangueis deu TP. Vocês viram a bugada do boss? Pô, fui pegar um negócio de água, nem vi, mano. O carangueis deu TP. Ele saiu do chão e deu TP pra trás. Deu oidão no Tarek. Caramba, se o Jhin não fala, pô. Não, mas é a melhor utilidade do Zung. Não morrer no terceiro boss e quebrar o cheiro dessa bola aí. Tá porra, mano. Papo, eu correi 300 em um carro. Triton no outro, será? Triton. Poxa, o escudo. Isso, sobe no pilavo. Regão strike, regão strike. Regão strike. Oh, my God. Teve algo com o desfiz. Rosário ali. Ela tá full life, irmão. Desviou ali. Não, tá desviando de tudo, mano. Fala do Paiva aí. Eu prefiro. Continua legiando. Ele vai começar uma esplatada. Ele joga muito. Ele joga muito, mano. Foi só pra falar, Jamal. Puta que pariu, mano. Mas tu é um lixo também, mano. Fica calado, ele morre, mano. Não pariu, cara. Magulha. Tá com o cu fechado. Tá. Puta, puta, puta. Isso, moleque. Isso. Agora é uma phase, pô. A Dani fez, não tem como, cara. Tem que ver nunca. Tá batendo ali o carregado. Eu acho que não criou só a primeira última da Eula. Eu acho que criou tudo. 100% de taxa. Mas é obrigação, mano. Tem quanto de taxa, hein? Eu perdi. O pechinho. Ah, 60. Padrão. É o quê? Caralho, criou tanto que... Cara, eu acho lindo que é jogador de Eula, tá ligado? Os caras são muito otimistas, esperançosos, né? Eles acreditam que 40% de taxa crit, eles acreditam que a boneca é boa e dá dano, tá ligado? Cara, é muito lindo, mano. Odin, obrigado aí, viu, bobo. Foi linda a gameplay, mano. Nada, bobo. Vai, vai. Vai, rapaz, igualzinha. Pra caralho. Não, joga muito, mano. Presente, professora. Essa foi a morte mais rápida da minha vida, mano. Eu juro pra vocês, cara. Meu dia, cara.